Quando temos 3 milhões de seguidores, recebemos muito amor, mas também muito hate. Aliás, eu te devo uma pela dica do quarto sorroso. Então... Já deu certo. Já deu certo. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. A live hoje está cheia de surpresinhas. Mistério. Você quer saber como ganhar milhões de seguidores em pouquíssimos dias? A açougueira agiu de novo. O maior foco desse podcast é desmascarar esse psicopata o quanto antes. Bom dia, meus curtais. Tão achando que a Ananda pode ser açougueira? 23 anos de serviço, nunca vi nada parecido com isso. Mais um crime brutal. Diferente de certas pessoas... Eu não fico só no discurso que eu te fico. Isso aqui não é um jogo. Ele é perigosa. É mais fácil matar, esquartejar, transportar, embalsamar, ocultar com cadáver... do que passar pelo tribunal da internet. O que é isso daqui? É sangue de menstruação. É muito, tem outro ali. O fluxo dela é bem intenso. O fluxo dela é bem intenso.